Hoje é comemorado o Dia Nacional do Escritor e para celebrar a data, nós vamos te mostrar o trabalho de profissionais experientes e de um grupo de escrita literária formado durante a pandemia somente por jovens de escola pública. A trajetória do escritor Guaraci Brito Júnior começou de forma lúdica e despretensiosa. Foi a partir de uma cartinha, de um bilhetinho que eu escrevi para uma sobrinha minha, que era pequenininha, ela perguntou o que é uma nuvem. Aí eu escrevi um texto e esse texto, a mãe dela era pedagoga, professora, ela olhou, olha que texto bacana, por que tu não escreve um livro? Ele tem mais de seis publicações em sua carreira e uma preferência por escrever para as crianças. Dá a impressão que eu tenho uma liberdade maior com o texto. Eu acho que escrever para criança é muito importante. Quanto mais escritores para criança, é ótimo, porque a criança está na sua formação. E para ser um bom escritor, é indispensável ser um leitor assíduo. E esse é o objetivo do Grupo de Leitura e Escrita e Ato, criado por esse professor durante a pandemia. Começou com sete pessoas. No mesmo ano, ainda no fim de 2020, o grupo já estava com quase 20 pessoas. Os nossos encontros foram um grande motivo para a gente se desafiar nos concursos que eu ia encontrando na internet. O Cleiton está no hiato desde a criação do Clube de Leitores, que causou uma revolução de ideias na vida dele. O que eu escrevia era apenas para mim. Eu não conseguia permitir que as pessoas leiassem. E com a evolução do grupo, eu já consegui postar o que eu escrevia no meu próprio Instagram. O hobby do Felipe, que antes era solitário, durante a pandemia ganhou novos integrantes nesse Clube da Leitura, que também passou a estimular a escrita. Em dois anos de existência, já são dez publicações. Para a maioria dos leitores, o relacionamento com os livros inicia ainda na infância, tornando central a figura do escritor, um verdadeiro artista das palavras, que tem até um dia dedicado só para ele. Essa data foi instituída pelo ex-ministro da Educação e Cultura, professor Paulo Pernido, no ano de 1960. A data foi realizada em virtude do primeiro festival de escritor brasileiro, patrocinado pela União Brasileira dos Escritores, a OBE. Uma sociedade sem escritores é uma sociedade sem magia, é uma sociedade sem imaginação e, principalmente, é uma sociedade sem história. Legenda Adriana Zanotto